Olá, malta! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo acerca das bolachas de aveia que eu costumo fazer. Muitas de vocês já me questionaram inúmeras vezes como é que eu faço as bolachas de aveia. Eu já expliquei uma ou duas vezes, assim por texto, mas assim o vídeo fica mais fixe. E pronto, esta receita que eu vos vou mostrar neste momento dá para fazer tanto panquecas como as bolachas. A única diferença é que as panquecas, a massa tem que ficar um pouco mais líquida, em detrimento das bolachas, que a massa tem que ficar assim um bocado mais consistente. Então, bora lá! Então eu tenho aqui os ingredientes que eu utilizo. Eu utilizo sempre banana madura, porque assim não há necessidade de colocar açúcar, porque a fruta madura fica sempre mais docinha. Caso vocês queiram pôr açúcar, eu aconselho a que utilizem este assim amarelo. Depois vou colocar ovos, sou capaz de utilizar dois a três ovos, lá está. Depende um bocado do intuito da vossa massa, se querem as panquecas ou as bolachas. Depois vou colocar flocos de aveia e sementes a gosto. Eu costumo colocar estas que são de linhaça amarela e as de sésame. Malta, o primeiro passo é então começar a esmagar as bananas. E eu faço assim com um garfinho. Malta, coloquei os ovos. Agora vou misturar. São ovos inteiros, o que é fixe, porque aproveita-se o ovo todo. Bora lá! Agora vamos colocar a aveia. Mas lá está, não há quantidades, eu não sei quantidades, eu faço a olho, vou colocando a olho. E nós vamos colocando até efetivamente sentirmos que está assim uma consistência que nós queiramos. Lembrando que a panqueca fica mais molhadinha, mais só, mais líquida. E se quiserem bolacha, façam uma massa mais consistente. Agora vou então colocar as sementes, estão a ver como é que está a consistência. Eu considero esta consistência intermédia, considero que dá para os dois lados. Ou seja, dá tanto para panquecas como para as bolachas. Se for uma panqueca, vai ficar assim uma panqueca mais rija. Se for uma bolachinha, vai ficar mole. E eu acho que fica fixe, porque fica assim saborosa, sentem mais a banana. Agora vou colocar as sementes. Coloquem as sementes que vocês quiserem, mesmo, podem colocar as sementes que quiserem. Agora, a linhaça. Eu costumo pôr césame e linhaça, que eu compro mais. Mas coloquem as que quiserem. Malta, agora vocês podem fazer tanto no forno como numa frigideira. Caso que façam no forno, aconselho a pôr em papel vegetal, porque assim não têm que estar a utilizar óleos nem outras gorduras. Se colocarem em uma frigideira, usem uma frigideira anti-adherente. Eu vou fazer agora na frigideira. Como podem ver, malta, coloquei numa frigideira. E pronto, malta. Já está. Então, as nossas bolachinhas já estão terminadas. Elas ficaram assim, com esta consistência. E são deliciosas. Lá está. Experimentem fazer assim um pouco mais líquidas e podem usar como panquecas. Fica delicioso com mel, canela e morango. Malta, eu espero que tenham gostado deste vídeo bem rapidinho. É, de facto, uma receita super fácil de fazer. Barata. Faz super bem ao nosso organismo. Podemos evitar comprar bolachas. Eu é raríssimo. Eu atrevo-me a dizer que eu não compro bolachas. Só mesmo de água e sal ou assim algo mais simples. Porque estas bolachas, para além de serem ótimas para o nosso organismo, saciam bastante. E é uma ótima alternativa às nossas bolachas tradicionais. E para levar para o trabalho, para comer a meio da manhã, a meio da tarde, é top. E pronto, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Gostei muito de o fazer. Claro, é sempre bom partilhar estas dicas. Caso vocês gostem deste tipo de vídeos aqui no canal, não se esqueçam de deixar comentário e de pôr like, porque é para eu saber. Um beijo grande e até ao próximo. Mua!